No início foi difícil, a gente tinha muito medo nas ecografias, a gente já tinha passado por problemas e toda a ecografia era uma angústia. Como é que ele está, doutor? O coraçãozinho dele está batendo? A gente sempre com aquela angústia, mas a gente não demonstrava, a gente sempre guardava para si. Quando ele nasceu, quando a gente viu que ele era saudável, todos os dedinhos, hoje ele é a razão da nossa vida. Promete que vai ser para sempre assim. Promete esse sorriso radiante, todas as vezes que você pensar em mim. Promete cuidar bem dos seus cachinhos e sempre me abraçar quando eu chegar. Promete sorrir sempre com os alhinhos e cantar cantigas na sala de estar. Promete que eu prometo ser pra sempre o seu. Pronto seguro eu prometo dar-te eternamente o meu amor. Promete aproveitar cada segundo desse tempo que já passa tão veloz. E lembro quando você chegou nesse mundo. Promete. 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 Escutar Promete ser pra sempre o meu menino Me deixar cantar pra te fazer dormir Que eu prometo que vou te cuidar pra sempre Eu te amo infinito Meu Yuri Nosso Filho Amado Desde a tua chegada, as nossas vidas ficaram muito mais bonitas Não nos referimos a nada físico E sim ao processo de transformação que teu carisma promoveu em nós e em nossas vidas És apenas um bebê E serás eternamente aos nossos olhos E para os nossos corações que tantos te amam Mas temos tanto orgulho de ti Da luz que carregas com você Teus olhinhos têm muitos de Deus Eles são calma e alegria e esperança Para os dias não tão maravilhosos nessa nossa vida adora Nosso amor Pensávamos que sabíamos tudo o que queríamos E precisávamos para as nossas vidas Nós precisávamos de você E Deus, na sua infinita sabedoria e bondade Nos concedeu um dos seus anjos mais lindos Para de concreto aprendermos sobre o que é o amor Ele sim sempre soube o que seria o melhor para nós, meu amor Hoje você completa 12 meses Um ano da mais intensa e linda experiência Que juntos temos muito ainda a viver E diante de tanto amor Apenas temos a pedir a Deus por sua vida e saúde E que cresça sabendo do amor dele e de teus pais por ti Que não duvide jamais, és gigante E o resto é agradecer pela bênção que és em nossas vidas E de quem convive contigo És nossa alegria O sentido de nossa vida A bagunça que colocou ordem E a descoberta diária do maior e melhor amor Te amamos muito Parabéns 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal